Fala galera, beleza? Eu sou o Panduque e hoje vamos estar aí ensinando como fazer essa catacopata moderna. Ela é muito fácil e simples de fazer, como a gente está vendo. Certo galera, espero que se vocês gostem do vídeo, já vão deixando o like e compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal que não é inscrito para não é. E vamos para o nosso vídeo galera. Então galera, vamos estar começando aí ó. A gente está aqui fazendo com o quartzo. Essa casa aqui você pode fazer quando você já tiver um porta-punéter, então é bem mais fácil. Os materiais iniciais vão ser o quartzo, depois vamos colocar aqui talas de carvalho, pode ser de qualquer outra, mas esse aqui vai dar um tom, vai deixar bem charmosa. Vamos estar com vidro, vamos estar com uma pedra luminosa, vamos estar pegando aqui a escada, a porta, a porta, né? E por enquanto eu acho que isso aqui é só. Ah, é isso, tesoura, né? E se você já tiver achado aço, então a gente vai pegar aqui algumas folhas de carvalho e a parede de pedregulho. Vamos estar começando aqui ó, fazendo a área da água que vai ser 9x9, ela vai ser muito compacta, certo? E aqui temos o 9x9 e deixamos mais um aqui para a porta. E em cada, agora aqui ó, a gente está colocando um desses aqui, ó, diagonais das pontas, que eu vou estar abrindo aqui, depois desse jeito, certo? E aqui você pode decidir o que você vai fazer. Aqui vai vir os espaços da porta, então a gente vai mexer aí depois. Vamos estar subindo, deixa eu ver, 3, 4 de altura aqui, certo? Vamos estar abrindo 4 de altura. E vamos estar abrindo 4, agora de largura para o segundo andar. Vamos deixar um a mais aqui ó, que eu vou ficar abrindo. Certo galera? Eu espero que vocês gostem do vídeo, então já pedi um like também, para nos ajudar. E motivando para fazer mais outras séries de vídeos também. Vamos já estar aqui ó, colocando aqui o espaço da porta, ó, com madeira de carvalho. E cortou aqui, colocou a porta. Pronto, aqui fechou. Agora, vamos estar colocando mais 4 de altura aqui ó, opa, ele largou aqui. Vai estar escurecendo, vamos estar aqui selecionando. A opção de ser prendido, vai ficar bem melhor. Lembrando que esse mundo aqui criativo, é só para ir ensinando as coisas do canal. Aí ó, vem aqui, mais 1. Vou abrir mais 4 e-mail aqui. Opa, tá difícil. Colocar 1, 2, 3. 3 aqui. E fechou aqui ó. Desse jeito. Certo? Já está quase dando molde na nossa casa. E aqui, se vocês quiserem, vamos puxar 1 a mais aqui ó. Para fazer de vez em cima a varanda. Certo? Puxando aqui ó. Ó galera. Pronto. Está basicamente, praticamente pronto. Essa primeira parte ó. Está parecendo muito um... É, um ponto de interrogação né. Ah, ok. Vamos estar fazendo aqui ó. Um detalhe. Agora, para nossos itens. E nessa coluna aqui do meio ó. Vamos estar, uma coluna principal até lá em cima. Quebrou aqui. Quebrou ela até aqui ó. Ela ficar desse jeito. E aqui vocês podem colocando vidro. Certo? E como você já vai ter ido ao Nether. Né? Para ter o quarto. Você vê aqui ó. Coloca uma pedra luminosa. Vai ficar bem legal. E vai espantar os pontos. Além de como se chama a nossa casa. E para complementar esse espaço aqui. Vamos colocando. Uma camada aqui de vidro. Uma de... Duas né. No caso de... É... E aqui vamos colocar isso aqui ó. A parede. Pedrangulha. E tem uma folha. Certo? Aqui está praticamente. A parte de baixo. Para ver que ficou bem bonitinho. Agora. Vem para o lado direito. Aqui você vai poder. Poder filmar do jeito que você quiser. Vamos abrir o outro lado. Aqui ó. E vamos abrir um buraco aqui. Vai dar acesso. Vai dar acesso. Avar o nosso lugar. Agora aqui. O espaço aqui. Vamos colocar vidro. Certo? A tamanho dos dois. Colocar uma parede de vidro. Agora já's iluminado. Aqui Vamos fazer uma parede de 3 De quartos Certo? Abrir aqui E agora eu vou tirar essa folha de carvalho Porque eu acho que não vai ser mais difícil Vou colocar um painel de vidro Certo? Vou fazer a varanda Com essa varandinha E está pronta A nossa casa Compacta, moderna Espero que vocês tenham gostado Já se vocês quiserem, façam um vídeo Mostrando como decorar E vai ser legal Pegar aqui Tijolos de pedra E é o nosso piso Certo? Ó Então, esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem um like Compartem para os seus amigos E se inscrevam no canal Para que podemos Mais vídeos como esse Falou galera Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto